Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, insano, aqui do canal FANATICOSINHO Eita, fudinho insano, nem comecei o vídeo, já tá assim, meu parceiro Eita Eita Então rapaziada, tá começando aqui mais um vídeo, um x1 aqui insano que eu tô trazendo aqui pra vocês Tô narrando esse x1 aqui insano aqui, por causa que eu e o meu amigo Opta aí estava no Macau E daí bugou tudo aí mano, então vou ter que narrar, falei pra mim mesmo, tentei recuperar o vídeo, o áudio mas não viu Então, tô trazendo esse x1 aqui, vou trazer esse x1 com mais um amigo meu, tropa E não vai ter revanço desse x1 aqui, quem sabe se bater a meta de like aí, que vai ser 20 ou... Não, vamos dar uma meta de 30 likes aí pra vocês, porque eu sei que vocês são foda e vão bater essa meta aí Então, pudinho insano, já calcula, joga gelo, insano, vou tá narrando aqui pra vocês aqui né, pudinho tá insano fono Olha como ele vai, ó, vira agachado, insano, mobile, perdido, não sabe onde olha Olhou, parou, virou, atirou, não deu nem tempo pra me virar e tomei uma na cara, o óbito Então, sem mais enrolação, já pulei essa parte pra um segundo round meu parceiro Vamos ver quem vai levar esse round insano Eita, minha irmã falando aqui insano Pudinho, não está de brincadeira, ele ruxa, joga aquele gelo insano Rapaziada, tô achando esse pudinho muito insano mano, tá ligado, vou trazer ele pra minha guilda né Tá jogando demais o mundo, os dois, o óbito e o pudinho, lá vai pudinho, calcula sua Não, não é assim, pudinho, olhando cada movimento dos dois Pudinho, jogou, tentou dar a subir aquele capa, gelo insano, deu aquela travada Nossa, deu uma travada insana Então, já vamos para o, deve, vamos pro terceiro round, já vai, já pudinho insano O óbito, deu aquele gelo insano, que isso pudinho Eita, já acabou, minha filha Já vai, pudinho, naquele pique de movimentação, olhou, parou Observou seu inimigo vindo com fogo nos olhos Então, eu não sei narrar, jogou E o pudinho, deu mole O seu adversário esperou atirar, e o pudinho atirou E morreu Então vai, seis, cinco round Ele, ele vai com aquele gelo Olhou, parou, tentou dar aquela mesma agachadinha Tentando descontar aquele capa que ele tomou Ele vai pra cima Vai pra cima Pudinho é trancado, ele não vai ter o que fazer, né? Eita, conseguiu sair Mas, vai lá, aquela travada insana Tem uma glória esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei Gelo Bala Bala Gelo Bala Gelo Bala Gelo Aí, mais um round insano Hê, hê, bue Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Não ficou muito bom Mas, editei com carinho pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, tamo junto, é nóis Falou M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Pra libido eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo